Oi, gente! Tudo bom com vocês? Olha só quem tá aqui comigo! Gente, elas são de verdade. Simone e Simária pela primeira vez de lado trocado. Eu não digo, eu agora tô com você mesmo. Esqueci ele, fica louca, louca, louca. Corajona no colo da patroa. Hoje vai fazer o quê? É muito simples e muito rápido. É a tag irmãs. Porque eu também sou muito apegada. Minha irmã trabalha junto com a minha irmã, assim como vocês. Admiro muito essa cumplicidade de irmãs. É tão bobeio! Esse jeitinho assim, sabe? Unha e carne. Unha e carne? Assim que fala? Unha e carne. Tanto faz. É a mesma coisa. É igual a troca. Hoje em dia não dá mais pra saber. A minha irmã era mais velha que eu, dois anos e meio. Só que não dá pra saber. Tem gente que acha que ela é mais nova do que eu. Que me irrita bastante. Eu quero saber qual das duas é a mais velha. Qual das duas? Diga aí. É. Tudo irrita logo aí. É que eu já sei, né, gente? A Simara é dois anos mais velha que você. Exatamente. Mas as pessoas sempre... E ela é mãezona mesmo de sua? Total. Ou você que é a mãezona dela? Não, ela é mãe de todo mundo. É. Ela bota moral. Em hora que ela se sente, assim, sobrecarregada por conta dessa questão dela mesmo ser mãe de todo mundo. É dela mesmo. Ela gosta de tomar frente das coisas. Ela gosta de mandar. Gosta de mandar. Agora eu quero saber o que que mais você admira, Simone, na sua irmã? Ela é inteligente. Ela é empreendedora. Ela é firme, assim, ela fala tudo o que pensa. E é bom ser mais velha, então? Não. Não? É a hora que eu queria ser o bebê da casa, sabe? Quando o sapato aperta, quando o negócio fica muito carregado pra mim. Eu me vejo, assim, exausta no meu limite. Eu, sabe, eu não tô de voltar, assim, de ser criança, deitar no colo de alguém assim. É, eu sei como que é. Às vezes a gente precisa de um colo, né? Qual que é o apelido entre vocês? Como que uma chama a outra? Ai, eu só... Eu vejo aqui no Instagram, cada hora vocês chamam de um... Vocês falam cada apelido engraçado. Ela me chama de... Cu de cabrito. Cu de cabrito! Eu nunca vi um cu de cabrito. Sério? Sério? É assim, francinho, assim... E você chama ela do que, Simone? Também não perde uma, ó. Rapaz... Ela fala tão bonitinho. Lixo! Eu sou um idiota de lixo, Adriana. Lixo! Vai, lixo! Qual é a sua lembrança mais forte que você tem da sua irmã? Sempre lembro de uma coisa muito legal que esse nome fez comigo. Que foi quando eu tive depressão pós-parto. Ah, você teve depressão pós-parto? Ó, isso é bom as mulheres a saberem. Porque a gente nunca... A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E isso a gente sabe que existe. Porque a maioria das mulheres, das minhas amigas, não sabe nem que existe. Até ter. Eu tinha que estar o tempo todo do lado dela, porque ela chorava muito. Às vezes, quando ela adorvescia, ela acordava chorando e desesperada. E aí eu que tinha que estar do lado, cuidando. E aí eu orava por ela. É uma criança muito forte. Nessas horas que tem irmã, a gente vê quem é irmã de verdade, né? Porque você vai confiar seu filho. Na hora da res, na hora do suco. É. Você vai confiar seu filho, você vai confiar... É pra irmã mesmo, né? Descreva sua irmã em uma palavra pra gente. E aí eu sou p*** aqui na cabeça, não vi nada. Sim, mas ela é engraçada, velho. Ela é engraçada, né? Ela sempre surpreende, né? Mas eu vou falar um negócio sério pra vocês. Eu sempre levei chifre. Eu não sabia disso, não. Eu também já fui sem vergonha virada da p***. Amarrava um de dia pra matar o outro de noite. Tem hora que ela saiu com a s***. Eu sou bem acessado com a m***. Eu não acredito, não, que ela falou aquilo. E ela é assim desde criança, Simone? Engraçada, desde criança. Não, ficou assim melhor agora, depois de velho. Vamos lá. Simone, o que a Simaria faz melhor do que você? Maquiar, eu sei que você faz maquiar de melhor. Você faz maquiar de sozinha. Produzir, produzir. Ela produzir é do que você? É, com certeza. Eu dizia música, ela fala... Escrever, escrever. Isso é tudo na mão dela. Eu sou muito preguiçosa. Você não é, não. Eu sei como que é. Eu também sou, assim, parecida nesse sentido. Quando a gente tem pessoas que a gente confia trabalhando com a gente, a gente deixa... Aí você já tem tantos problemas pra gente resolver, deixa resolver os outros. O pior que eu não tenho nenhum. Você já meteu a colher no relacionamento da sua irmã? Ou vice-versa? Várias vezes. Várias vezes. Foi a concha, foi tudo. Foi o balde, a panela, tudo mal. Viajar, tirar férias, vocês tiram separados. Separados, é sempre. Porque você gosta mais da Europa, né? Ela gosta mais da Europa. Você gosta mais de passear com a família. É, é, é. Férias a gente não vai pro mesmo lugar. Eu tenho paciência. A Simone vai num canto com a gente. Se eu chegar num lugar, ela que está ruim, ela... Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu espero te provar uma roupa. Ela foi de velas com o marido dela pra um canto lindo. Chegou lá, botou um pé na água, vamos embora, vamos embora. O cara viajou 10 horas pra chegar num lugar. Botou um pé na água, agoniou pra ir embora, foi embora. Tá brincando, você foi embora. Jum por Deus, o cara foi embora. Eu fui pro Caribe. Ele veio arrasado e pô... Eu fui pro Caribe, não aguento de ficar lá, amiga. Porque é o seguinte, aí chegou lá, tudo errado. Alugar o carro lá, num negócio, você não conhece a cidade, você não tem mapa, o carro não tem GPS. Então você tem que se virar dentro da cidadezinha pra chegar no resort. Aí como é que você fala aquela língua lá? Gente, eu também não falo nada de inglês, eu sou péssima. Mas eu sei que o sucesso de vocês tá decolando pro internacional. Esse clipe novo de vocês tá estourado, regime fechado. Olha, eu vou mostrar um pedacinho aí pra vocês. E vamos dar like aí no clima. Pra encerrar, por que que é tão bom, irmã? Na hora dos apuros, você sabe que tem alguém do lado que você pode confiar. A gente se ama. Se amam demais, vai uma dupla única, se completa. A gente se entende, a gente se ama. Sem se completa. Qualquer situação, menos dá de emprestar dinheiro. Porque esse filho não gosta de me emprestar dinheiro. Mas sabe por quê? Porque a gente é irmão, mas a gente também tem que saber separar as coisas. Às vezes você tá achando que você tá ajudando seu irmão, você tá achando muito mais. Tá dando, velho. É isso aí, gente. Eu amo vocês demais, a conta. Viva Simone e Simária. Ô, Simária, já que vocês já estão acostumados por internet, pede pro pessoal se inscrever nesse canal, curtir, dar like também. Gente, vocês precisam estar aqui, porque tem entrevistas incríveis, tem coisas maravilhosas. A Sabrina solta o verbo. Então, por favor, se inscreve no canal e dê like. Eu vou te aumentar. Fala Simone, deixa eu falar. Eu e a Sabrina só falar. Deus abençoe sua vida. Eu não aguento essa pessoa aqui. A Sabrina não deixa falar. Fala. A Sabrina não deixa falar. Você fala em uma outra vibe, de quem fala profundo. Tchau, gente. Tchau, meu amor. Tchau, gente. Obrigada. Desculpa, igual a coisa. E esse cara, você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser.